Assisti um vídeo muito bacana que compartilharam aqui comigo. É o vídeo de uma família que usa a Eco 350 Smart e narra quanto a bicicleta fez a diferença no dia a dia deles. Claro que também vou compartilhar aqui com vocês. Hoje é dia de React. Bora lá assistir esse vídeo juntos? Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fica por dentro de tudo sobre veículos elétricos. Você está no canal Doutora Cobbikes. Fala galera! E hoje nós vamos assistir juntos o vídeo da bicicleta elétrica Eco 350 Smart que mudou a vida de uma família. Bora lá assistir juntos? Olha o serviço. Boa acompanhada, hein? Tá parecendo aquela motinha do Debilhoyd? Tá parecendo a motinha do Debilhoyd. Motinha do Debilhoyd é bacana, hein? É malvadeza isso daí. Mas é isso aí, vamos lá. Vai fora, moleque. Não pode falar nada, cara. Tá correndo demais. O pessoal aqui tá falando, tá correndo demais. Ela é limitada em 25, pessoal, mas é um detalhe que é importante. Nesse caso aqui, eu vou frisar algumas coisas que eu preciso falar. É a questão da segurança. A gente observa aqui que nenhum deles está com capacete. Inclusive, eu já deixo aqui, eu vou entrar em contato com eles. Eu já vou dar um capacete do Dr. Eco Bikes aqui, da Eco Bikes, tá? Pra que ela possa providenciar depois os de criança. E sempre, pessoal, a gente preza sempre pra segurança. Então, assim, três, não dá pra andar na bicicleta elétrica porque não vai ter segurança pra esse pequenininho que tá aqui na frente. Então, a gente, assim, não quer associar o produto e nem a coisa, alguma coisa que gere insegurança. Porque isso é uma coisa que pode trazer problemas sérios, né? Por exemplo, pode bater o queixo aqui no painel. Então, assim, isso não é legal. Não é um lugar pra se levar uma criança, tá certo? Mas, assim, vocês verem que eu acho muito legal que é a liberdade que vocês estão tendo aqui que é de curtir a brisa, o vento na cara, tudo. Mas tem esse detalhe, pessoal. Se não tiver seguro, é uma coisa que pode criar e causar muito problema. Tá certo? E é isso que a gente não quer, né? Vamos voltar ao vídeo aqui. Eco trevessa bicicleta. Conforto pra sua família. Opa! Eu vi um detalhe aqui. Tá faltando alguma coisa aqui nessa bicicleta. Eu reparei aqui que tá sem os pedais. Pessoal, é muito importante ter os pedais na bicicleta. Por quê? Uma, vocês ajudam a bicicleta, se caso tiver algum morro, tá certo? Pra poder não estragar as baterias. Dois, ela desenquadra da legislação porque tem que ter o pedal, tá certo? Pra poder ser considerada uma bicicleta elétrica e não ter problema com emplacamento e aí vai. E tem a questão também do pedal assistido. Isso já é uma outra coisa que pode criar um problema sério. O pedal assistido, quando você faz o movimento dos pedais, ele aciona o motor, certo? E quando ela tirou aqui fora e tá sem isso aqui, se por acaso a corrente estiver um pouquinho esticada ou o eixo um pouquinho folgado ali do pedal, ele pode acionar o pedal assistido. Vamos supor que ela tirou a mão do acelerador e a bicicleta continua andando. O pedal assistido, se ele girar, ele vai acionar o motor igual o acelerador. E isso, ela só vai conseguir parar se pusesse os pés em cima, certo? Porque a gente vê aqui que ela não tá com o pé em cima do pedal. Ela tá em cima da caixa de bateria, que não é um lugar recomendado também pra se colocar uma criança e nem os pés. Mas tem essa questão, porque se girar, a bicicleta vai acelerar. E aí ela pode ocasionar um acidente. Então assim, não façam isso, pessoal. A gente recomenda que se use todos os acessórios que vai com a bike pra que vocês possam curtir, mas com toda a segurança. Tá bom? Vamos voltar aqui ao vídeo então. Aqui tá bem legal. Aqui é uma coisa que vocês veem. Aqui tem outro item de segurança. Os piscas, que é muito importante. Tem muita gente que não gosta do barulhinho que faz. Mas pessoal, pra quem tá andando na rua, o veículo elétrico, ele não faz barulho nenhum. E ele não tem como, por exemplo, a pessoa saber que tá vindo uma bicicleta elétrica. Então, é muito importante esse barulhinho porque às vezes as pessoas estão de costas pra gente. E elas não percebem. E aí pode querer atravessar a rua e causar um acidente. Por isso, fica a dica aí. Quem tem a bicicleta elétrica, não tira. Se for muito incômodo, dá uma diminuída. A gente ensinou também como é que faz pra diminuir um pouquinho. Mas não tira, porque é um item de segurança também e é muito importante. Voltando lá, aproveite. Tranquilo, não gasta gasolina, né? Tchau! É, ele falou uma coisa aqui que é bem interessante. Não gasta gasolina. E o pessoal, convenhamos, né? Gasolina a 7, a 8 reais. Todo o esforço do governo tá tendo aí pra tentar controlar essa situação. Com uma bicicleta elétrica, você não tem esse problema. Você vai gastar aí por volta de 50, 40 centavos, dependendo da sua região aí, pra uma carga pra você rodar aí de 25 até 35 km se você usar o pedal assistido. Então, é muita economia. Então, é mais uma coisa que a bicicleta elétrica veio e que, assim, é uma coisa que não tem retorno. É algo que veio pra ficar e o elétrico é o futuro. Não tem como se negar mais esse fato. É uma economia que você faz. Por exemplo, eu já vi clientes que é tão ecológico que tá até pondo uma placa solar só pra recarregar a bike dele. Isso é muito interessante, porque aí ele vai gastar zero, né? Porque aí o sol vem e carrega uma bateria e ele carrega a bicicleta dele. É muito bacana, é um produto muito ecológico e, assim, é o veículo do futuro. O futuro tá aqui, é hoje, né? E aí a gente já pode ter acesso a esse tipo de produto. É muito bacana. É pra bateria, é verdade. A bateria é caríssima, né? É pro galho, pra ir pra lá e tal. Aqui ele falou uma coisa que a bateria é caríssima. Não é, pessoal. Uma bateria dessa daqui que usa nessa bike ela tem um preço aí em média de R$ 950, R$ 1.000, né? Dependendo da sua região. E é uma coisa que é muito interessante. Essa bateria, ela tem a duração da vida útil dela em média de 300 a 400 ciclos. O que é um ciclo? É uma descarga completa e uma recarga completa. Então, se você pode rodar aí por volta de um ano e meio, dois anos, dependendo de você andar todo dia, é esse mais ou menos o prazo, né? Mas eu já tenho experiências aqui com algumas pessoas que usaram mais de três anos a uma bateria e a bateria tava lá, ainda firme e forte. Então, assim, tem também os cuidados que deve ter com a bateria que a gente sempre dá dica aqui no canal de como você fazer isso, né? revezar a bateria, fazer o rodízio, fazer uma recarga pra fazer a equalização delas, fazer uma recarga de 12 volts pra separar. Isso é muito importante pra que você prolongue. E sempre usar o pedal pra sair. Que isso é uma coisa que ajuda muito a diminuir a tensão da bateria na saída. E isso preserva a bateria. Você com certeza vai acrescentar vários, vários meses na vida da sua bateria que vai acabar prolongando ela pra você não ter que trocar tão rápido. Vamos voltar lá ao vídeo. Poxa, pessoal, o vídeo tava tão gostoso e eu nem percebi que acabou. Mas, olha, é uma coisa, assim, muito interessante a gente observa nesse vídeo que a facilidade que criou pra essa família que eles, por exemplo, cita aqui no vídeo que, por exemplo, precisava ficar tirando o carro, tirando a moto e faz isso e faz aquilo. Você vê que a bicicleta elétrica ela veio pra revolucionar isso tudo, né? Você vê a felicidade das crianças ali, né? É uma coisa, assim, que não tem preço. E por um custo praticamente ínfimo, né? É uma fração do que gastaria com o carro. Isso se a gente tirar, por exemplo, os impostos e a questão da gasolina e tudo mais, a bicicleta elétrica ela veio pra realmente ficar. Muito bacana. Eu fico muito feliz de ver que as famílias estão aproveitando esse tipo de produto pra fazer as suas viagens com segurança e realmente tirando bastante proveito aí do percurso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei. Continue gravando e compartilhando aqui com a gente os vídeos de vocês e os que vocês achariam legal mostrar aqui no nosso canal. Se tiverem alguma dúvida, não tem problema. Deixe aqui nos comentários que a gente responde pra vocês. E outra, pessoal, como sempre, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixe seu joinha. E até o próximo vídeo aqui no nosso canal Doutor Ecovites. 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 Obrigado.